Para preservar tratamento de criança internada, ministro do Superior Tribunal de Justiça nega ampliação do período de visitas. O ministro do STJ, Marco Aurélio Belize, negou eliminar solicitada pelos guardiões de uma criança com deficiência que queriam ter o direito de permanecer com ela em tempo integral durante a internação hospitalar. Na decisão, o ministro considerou cabível a limitação de visitas imposta pelo Tribunal de Segunda Instância por notícias de sérios desentendimentos dos guardiões com a equipe médica, que poderiam colocar em risco o tratamento. De acordo com o processo, a criança tem hidrocefalia, depende de ventilação mecânica e está internada em um hospital infantil. Em uma audiência de conciliação com o hospital, eles concordaram com uma hora de visita por dia. Depois disso, os guardiões voltaram a pedir na Justiça o direito de visitas em tempo integral e sem a necessidade de acompanhamento por terceiros. Mas o Tribunal de Origem manteve os termos acordados na audiência. Diante da negativa, os guardiões da criança impetraram habeas corpus no STJ, onde alegam que o tempo de visita definido na audiência é insatisfatório para o atendimento dos interesses da criança e que as outras crianças internadas podem ter a companhia dos pais 24 horas por dia. Ao analisar o pedido, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, citou a existência de relatos de intimidações e ameaças por parte dos guardiões, que levaram a equipe do hospital a chamar a polícia militar. Ao negar o pedido, o ministro afirmou que em defesa dos interesses prioritários da criança, não poderia ser admitido que a presença dos responsáveis comprometesse o tratamento de saúde, motivo pelo qual o Tribunal de Segunda Instância manteve a restrição do tempo de visitas.